E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G31. A dica é sobre duas formas simples e rápidas que você tem para reiniciar o celular. Uma delas muitas pessoas aí já conhecem e eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas, se não todas aí, que usam celulares Motorola não imaginam que tenha essa segunda. E pode até já ter precisado reiniciar de forma forçada. Por quê? Às vezes o Android trava, então você vai tentar clicar aqui nos aplicativos, acessar as áreas do celular e não vai conseguir. Porque ele travou o sistema e aí não tem como você mexer. Então a primeira delas, que é mais conhecida, é aqui pelo botão Power. Você clica aqui e segura e aí ele vai aparecer alguns botões lá em cima. Dentre esses botões você tem o reiniciar. Então se eu for aqui no reiniciar, olha o que vai acontecer. Ele vai reiniciar o sistema. Se você clicar uma vez só nesse botão aqui do liga-desliga, ele não vai aparecer aquela tela. Ele vai para a tela de bloqueio. Mas quando você aperta e segura uns segundinhos, ele aparece aqueles botões lá em cima e um deles é o reiniciar. Ele já reiniciou e eu já vou mostrar como é a segunda. Lembrando que na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, você vai encontrar uma playlist bem interessante com outras dicas, truques e recursos sobre esse smartphone. Com certeza, ao acessar essa playlist, você vai aprender muito sobre esse smartphone Motorola. Então não perca tempo. Acabou esse vídeo, corre lá e bora assistir outros e aprender muito. Então vou aqui, já reiniciou. Vou desbloquear o celular. Beleza, já desbloqueei. Agora nós vamos na parte que é a segunda dica, que é como você faz aí para reiniciar quando ele está travado, o sistema travou. Como eu disse, se você apertar aqui uma vez, ele bloqueia. Outra vez, ele desbloqueia. E vou clicar para cima. Vou clicar agora em segurar um pouco. Algum segundinho, segurei e soltei. Aparece aquela tela do reiniciar, desligar e emergência. Só que agora você pode ficar segurando esse botão por mais tempo e não só apenas alguns segundinhos. Então vou apertar mais tempo. Apertei e segurei. Apareceu a tela reiniciar, desligar, emergência. Não importa, continue segurando. Não solta o botão power. E ao continuar segurando, ele força o sistema a reiniciar. Só continuei segurando. Ele já forçou a reinicialização do sistema Android. E agora ele vai seguir aqui com a reinicialização. Por quê? Você apertou aqui e segurou. E ele vai agora seguir para a reinicialização do sistema. E dentro de alguns instantes, olha o que vai acontecer. Ele já vai aparecer aqui a letra M. E ele está iniciando de novo o Android. Então ao fazer esse procedimento, você consegue fazer com que o sistema Android reinicie de forma forçada. Porque ele não estava iniciando por algum motivo. Travou algum aplicativo ou algo. Ele travou. E aí você fez essa reinicialização forçada. E o Android vai voltar aqui normalmente. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau.